Já está pronto, Marina, o Minha Casa Minha Vida 2, que pretende construir mais 2 milhões de casas. E o interessante no Minha Casa Minha Vida 2, 2 milhões de casas, é que ele prevê que haja uma instalação ambientalmente muito correta, que é o uso do chuveiro. Em vez de ser aquecedor elétrico, seria um aquecedor solar térmico. Outra questão que eu levanto como muito importante no Minha Casa Minha Vida é o fato que, junto a ele, nós também financiamos a implantação de todos os equipamentos de saneamento básico, água e tratamento de esgoto.